Começa agora o quarto bloco do nosso debate com os candidatos da Polícia Militar do Distrito Federal. Cada candidato terá o tempo de dois minutos para fazer as considerações finais, agradecimentos, número e legenda. O primeiro candidato a fazer a consideração final será o Coronel Fonseca. Bom, primeiramente, parabenizar a organização desse encontro, que isso faz com que a gente acredite na instituição e principalmente no amadurecimento dos nossos policiais militares. Tendo em vista que foi organizado por um policial militar e que demonstrou total reconhecimento na organização primária das prévias, que fez com que isso pudesse acontecer dentro da nossa corporação. E as nossas considerações, a Polícia Militar, com certeza, através do tempo, está amadurecendo, está tendo a conscientização política que uma instituição necessita para se fortalecer politicamente dentro de um governo. E juntos, nós, policiais militares, alcançaremos esse objetivo e, com certeza, para 2014, nós teremos a condição real de elegermos nossos representantes devido ao amadurecimento político total que deveremos alcançar nesses próximos quatro anos dentro da corporação. E, para isso, eu sou uma opção para a corporação. Me apresento como uma opção para deputado distrital no partido PT do B, com o número 70190. Pulso firme contra o crime e a favor da nossa instituição Polícia Militar do Distrito Federal. Muito obrigado a todos e conto com o seu voto no dia 3 de outubro para, juntos, fortalecermos a Polícia Militar do Distrito Federal. Muito obrigado. Obrigada, Coronel Fonseca. Sargento Ricardo Pato, dois minutos. Bom, agradeço por essa oportunidade. É uma oportunidade ímpar de a gente poder mostrar para os policiais militares o trabalho que desenvolvemos durante tantos anos em favor dos nossos policiais militares. Participei, desde 2003, de todos os reajustes salariais que aconteceram na Polícia Militar. Em 1999, ajudei a instituir o auxílio-fardamento para os subtenentes-agentos e para os oficiais. E, de lá para cá, só foi conquistas em cima de conquistas. E, muitas vezes, isso a gente não tem condição de tornar público. Estou tendo condições agora. Vocês estão de parabéns, Ross. Que esse trabalho venha a ser divulgado mais vezes à Rede Democrática pela primeira vez acontecendo um plebiscito dentro da Polícia Militar. Gostaria de registrar a todos que, de todos os candidatos presentes, eu sou aquele que precisa do menor coeficiente eleitoral para ser eleito. A minha luta direta hoje é com o Pedro do Ovo, aquele que está envolvido na Caixa de Pandora e que foi contra os votos dos policiais militares no Gama. Prejudicou todos os nossos policiais. Portanto, se você quer tirar um corrupto da Câmara, vote 44222 para não se arrepender depois. Um abraço. Fica com Deus e até o dia 3, que vai ser o dia da vitória, em nome de Jesus. Obrigada, candidato. Sargento Samarone, dois minutos. Pode começar. Temos visto, de uns 60, 90 dias para cá, um movimento muito interessante dentro da polícia iniciado com as prévias. E já comentamos, já conversei com o Coronel Fonseca e outros mais, um instrumento revolucionário e que será aperfeiçoado e isso só engrandecerá e fortalecerá a nossa categoria. Sargento Samarone é candidato a distrital porque, dentro da polícia, nós temos visto uma insatisfação muito grande com alguns candidatos e com alguns deputados já eleitos. Então, nós estamos buscando esse pessoal. A nossa intenção é trabalhar para a polícia militar, independentemente que seja praça ou oficial. A intenção é fortalecer a corporação. Fazer com que o policial tenha orgulho de vestir a sua farda, entrar numa viatura ou assumir um posto comunitário de segurança que lhe traga condições de trabalho e eficiência no atendimento à sociedade. Sargento Samarone terá na Câmara Legislativa uma assessoria totalmente técnica para viabilizar e analisar todos os projetos apresentados. Iremos trabalhar em prol da categoria e em prol da sociedade organizada. Meu partido é o PSL, um partido ficha limpa. Meu número é 17790. E, como diz o Ricardo, a minha legenda também é muito favorável hoje para uma possível eleição. Agradeço a todos e que Deus nos ilumine nessa jornada. Obrigada, candidato. O próximo será o Major Cruz. Dois minutos, Major Cruz. Nas minhas considerações finais, eu queria que, em nome aqui da organização, nosso amigo Rossi, e também aos companheiros que organizaram as prévias. Foi um primeiro passo, mas um passo fundamental para a conscientização da polícia militar como instituição e de nossos policiais como pessoas políticas. eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, que é ver a instituição polícia militar, que é importantíssima nesse contexto social que a gente vive, que ela presta o seu serviço, que é ver a polícia militar unida e forte. Isso é um sonho meu. E, como deputado distrital, que a gente tem uma certeza que está dentro, é um trabalho principal que a gente vai desenvolver junto com a categoria. Isso, nós vamos desenvolver esse trabalho. Sou candidato a deputado distrital pelo PSB, Major Cruz, 4789. Major Cruz, 4789. Um abraço a todos. Obrigada, candidato. E o último será o coronel Neviton. Parabenizar a todos pela iniciativa. Mais um momento em que nós estamos fazendo história dentro da polícia militar. E digo a todos os presentes que todos os que estão aqui sentados à mesa estão em partidos que lhes possibilitam alcançar o êxito de ser eleito deputado distrital ou deputado federal. Cada um dentro do seu partido com seus adversários. Porém, todos, pessoas qualificadas e, efetivamente, dignos de serem representantes de nossa instituição. Digo a vocês que a polícia militar tem que ter representantes. Seja na Câmara Federal, seja na Câmara Distrital. E vou mais longe. Se nós não tivermos deputados distritais eleitos, deputados federais eleitos, nós, efetivamente, não comeremos, não pegaremos o que cair de cima da mesa. Nós vamos pegar o que cair de cima da cadeira. Então, peço a todos os policiais e bombeiros militares, votem em pessoas da categoria. Por que eu falo pessoas da categoria? Porque é necessário a representatividade. Digo a vocês que sou muito grato a todos os presentes, porque na primeira pesquisa saí em 26º colocado, na segunda saí em 23º, na terceira, 17º, na quarta, 16º, e hoje recebi um telefonema em que eu estou entre os 15 primeiros postulantes à Câmara Federal. Acredito nos integrantes da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do Distrito Federal, os quais não deixarão que essas grandes instituições fiquem sem representantes. Pois no ano que vem, teremos uma grande batalha na reforma da Previdência. Teremos uma grande batalha na redução da maioridade penal. Encerro minhas palavras afirmando que sou policial militar e estou candidato. Vote Neviton Sanguibon para deputado federal, 15,90. Precisou da polícia? Disca 190. Precisou do amigo? Vote 15,90. Muito obrigado. Obrigado.